Para fazer uma viagem no tempo agora, gente, vamos falar de TBT. Hoje o nosso TBT é sobre a rua Simplicio Mendes, que fica no coração do centro comercial, desde quando Teresina ainda nem pensava em ter shopping ou coisa do tipo. A rua já passou por muitas transformações ao longo dos anos, mas segue sendo um cenário que é a cara da nossa capital. Só quem nasceu no começo do século passado é capaz de reconhecer o cenário destas fotografias. Acredite, é a rua Simplicio Mendes, no centro de Teresina. Em uma das fotos, a implantação de calçamento, sua primeira pavimentação. A Simplicio Mendes viria a se tornar uma espécie de referência comercial da capital. Esta foto, de 1977, mostra que até posto de combustíveis havia por ali. Sem falar nas lojas, que se tornaram espaços obrigatórios para compras. Quem tem mais de 45 anos e não lembra, por exemplo, da Lobrais e das casas pernambucanas? Se o assunto era moda, a Ocapana tinha que ser visitada. O Juraci trabalhou lá como vendedor por 10 anos e não esqueceu do movimento da rua. Era como se fosse a principal do centro de Teresina, onde tinha as melhores lojas, que as pessoas se direcionavam logo direto para cá para vir fazer suas compras, principalmente sábado. Conquistei clientelas que ainda hoje são meus clientes, são meus amigos e meus clientes. Ainda na década de 70, o tráfego de veículos começava a tornar o espaço perigoso demais para pedestres. Foi quando se começou a pensar numa rua só para a circulação de consumidores a pé, como mostra este registro de 1986. A Simplicio Mendes é uma rua muito importante, que ela vem ali da Praça Saraiva, onde param muitos ônibus, e ela vai até ali a Praça Landris Salles. Então era um eixo importante que as pessoas pudessem caminhar, cortando a cidade e caminhar de uma forma segura. Só que no final da década de 80, esta ideia original de permitir a livre circulação de pessoas acabou proporcionando o surgimento de uma outra atividade, o comércio informal. Foi quando milhares de camelôs passaram a disputar cada metro quadrado deste calçadão da Simplicio Mendes em busca de uma fonte de sobrevivência. Mal dava para circular entre as barracas. No meio do calçadão, ficava difícil ver também as fachadas das lojas. Mas debaixo de cada lona, não tinha só alguém que incomodava os lojistas. Havia uma história. Como a de dona Raimunda, com 30 anos de calçadão, foi dali que tirou o sustento da família. Eu sinto aquela saudade grande. Eu não gosto de falar que dá sem aquela vontade de chorar, não tem? Você criar seus filhos em dentro de pequenininho, educar seus filhos, num lugar daquele dali, eu não tenho o que reclamar dali não, foi muito bom. O trabalho no calçadão também tinha grandes desvantagens, como a necessidade de guardar as mercadorias todos os dias em depósitos alugados. Mesmo guardando muito cedinho, para correr para o calçadão, arrumar minha mercadoria, para me vender, eu estava ali vendendo todo santo dia, eu estava ali, viajava duas vezes na semana, fora meus pedidos de mercadoria que eu fazia, eu era muito feliz. Sem falar nos transtornos do período chuvoso, como conta o Valmir. Era um sufoco que, logo que preparava, a gente via o preparo de chuva, se juntava grupos de pessoas, e aí nós estendíamos uns plásticos sobre as bancas, e era aquele corre-corre, aquela coletividade, para a gente estar preservando a nossa mercadoria. E muitas das vezes até, nós tínhamos que ficar sobre algum objeto alto, porque realmente ali passava muita água, tá? E naquela água via tudo. Não era essa a ideia do calçadão. A minha ideia era criar ali obstáculos, que os carros não conseguissem desenvolver uma velocidade grande, e pudessem conviver de forma harmoniosa com todos. Foi então que a prefeitura projetou a revitalização do centro de Teresina. O calçadão foi redesenhado, e os camelôs viraram microempreendedores individuais. Foram transferidos para um shopping construído só para eles. Para lá foram o Valmir e a Dona Raimunda, além de outros mais de 1.860 pequenos comerciantes. Gente que se adaptou aos novos tempos. Mas não esquece do velho calçadão. Eu sou muito grato por esse espaço, mas também sou muito grato lá onde a gente iniciou, né? Lá das nossas origens, que foram ali o calçadão da Simplício Mendes. Para cada família que dali sustentou filhos, tirou o pão de cada dia, formou seus filhos de lá. Hoje, depois de adaptações, a Simplício Mendes tem convivência entre o passado e o futuro. Logistas, pedestres e os carros também, que voltaram a circular como antes. Algo que esta pesquisadora não concorda. Apesar de ser proibido estacionar, mas eles acabam estacionando com a seta ligada e acabam congestionando a questão do ponto de vista dos transeuntes, que não têm essa liberdade para transitar pelas ruas da área central. Saudade, né?